Por mais um ano a Universidade Federal de Sergipe obteve destaque no ranking internacional da revista inglesa Times High Education que avalia o desempenho de mais de 1.600 universidades de cerca de 100 países. A UFES é considerada a melhor universidade do Nordeste e está entre as melhores instituições do país. É uma alegria muito grande ver o trabalho realizado dentro da Universidade Federal de Sergipe ser reconhecido por uma instituição que avalia, ranqueia as universidades não só aqui no Brasil, mas no mundo. Isso mostra a consolidação da Universidade Federal de Sergipe dentro de um patamar elevado no cenário nacional e internacional. Mostrando que aquilo que nós fazemos aqui tem uma relevância não só na formação dos nossos alunos, mas também de um impacto direto na sociedade. Já visto que um dos nossos melhores rankings é de impacto das nossas publicações. Estão mostrando sim que o nosso papel aqui é de formar e continuar formando muito bem, mas por meio das nossas ações interferir diretamente, positivamente na sociedade. Oitava em 2020, quinta em 2021 e terceira em 2022. A Universidade Federal de Sergipe subiu duas posições no ranking internacional e agora está entre as três melhores universidades do país. E pelo segundo ano consecutivo, se manteve em primeiro lugar entre as melhores do Nordeste. Em 2000, por exemplo, Sergipe tinha dois mestrados. Então hoje só a Universidade Federal de Sergipe tem 48 mestrados aprovados, 57 programas de pós-graduação, 21 doutorados rodando. Então isso é muito legal, mostra que a universidade cresceu nesse ambiente da pós-graduação. E isso veio também de uma graduação muito forte, porque o nosso aluno da pós, ele vem basicamente da graduação da UFIS e de outras instituições. E quem tem uma pós-graduação forte produz ciência de qualidade. Então a universidade tem ido para um estágio de consolidação da pós, a gente vai sair o resultado agora da quadrinha anal da CAPES. Temos boas expectativas sobre essa avaliação, mas o produto da formação de recursos humanos, ele já está sendo avaliado por ranks como o Times Raia do Queixo. Com mais de 100 programas de pós-graduação e mestrado, um dos principais indicadores que alavancaram os resultados da universidade foram as pesquisas científicas. Nele o quesito citações foi a de maior destaque da UFIS, com 87 pontos no escala de 0 a 100. O ranking Times, que é publicado pela Times Raia Education, é o ranking mais importante do mundo de classificação das universidades. E ela colocar a Universidade Federal do Sergipe entre as três melhores universidades do Brasil é de grande alegria para toda a comunidade, que compõe a Universidade Federal do Sergipe e também do nosso estado. Isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e também de um planejamento estratégico muito bem elaborado. A universidade se destacou em vários indicadores, mas o indicador de citação científica, que está muito relacionado com a repercussão e também com a reputação científica dos trabalhos que produzimos aqui, foi talvez o indicador mais forte nesse ranking. E isso demonstra que a gente produz ciência de qualidade, desenvolve atividades que também coadunam com a formação do nosso perfil do egresso, nossos estudantes que vão virar os profissionais do mercado. Vários pesquisadores da universidade estiveram à frente do enfrentamento à Covid-19 e continuam realizando ações de apoio à sociedade sergipana. Mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando, cabe a nós da administração prover as ações necessárias para que a nossa comunidade siga dando orgulho à sociedade sergipana e que a universidade seja a casa da transformação das pessoas na formação e da transformação da nossa sociedade.